Dani, querida, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez, Beth. Essa pequena grande mulher. Mas tem tanta criatividade essa menina. Eu fico te acompanhando lá, fico apaixonada pelo seu trabalho, Dani. Tem que ter, né? Tem que ter criatividade sempre, fazer as coisas diferentes, que a galera gosta bastante. E do jeito que o pessoal tá vivendo agora, né? Ligado nos canais, assim, nas redes sociais, né? Exatamente. As pessoas gostam muito hoje em dia de fazer a sua própria decoração do quarto, da sala, da cozinha, o que tiver. E lá no canal tem bastante dica. A gente gosta muito, viu? Dica rapidinha, assim, a gente aprende rapidinho. Agora, bagunça na mesa não pode, né, Dani? Não pode. A gente tem, mas a gente tenta evitar o máximo, né? Então, hoje eu vou ensinar um organizador pra deixar mais organizada a sua mesa, ficar bem bonitinho. E você reaproveita a caixa de cereais, que geralmente você joga fora, né? Gente, não pode. Dá pra usar. Nossa, essas caixas são muito boas. São, dá pra usar. É. Pra várias coisas, né? Essa é uma das dicas, sim. Muito bom mesmo. Vamos começar, então, Dani? Vamos lá, vambora. A gente vai começar, então, usando uma das caixas aqui e vamos cortar ela na diagonal. Então, eu já fiz uma marcação aqui de 8 centímetros e 14. Então, com a ajuda da régua, eu vou passar um traço. Essa caixa, gente, nós falamos que é de cereais, mas vocês não estão vendo nada de marca, nada, nada. Por quê? Porque a Dani já encapou aqui. Você passou uma fita? Eu passei uma fita aí pra ficar mais bonitinho, vocês conseguirem ver direitinho o risquinho que eu tô fazendo, tudo bonitinho. E eu tô demarcando tudo aqui, Bete, pra poder cortar com facilidade. Que fita que é essa, Dani? Essa é a fita craft. Fita craft? Ela é muito boa pra fazer acabamento em caixa mesmo. Nossa! Qualquer coisa que você for fazer em casa com caixa de papelão, a fita craft deixa ela mais bonita. E ela já é mais áspera, assim, então fica mais fácil, né? É própria pra caixa de papelão mesmo. E aí, com o estilete, eu vou vir aqui, Bete, eu vou cortar isso nessa direção. Eu, como já tenho prática, eu vou na mão mesmo, mas dá pra usar com a régua, tá? Cuidado com o estilete, né? Tem que tomar muito cuidado. Isso daqui é uma arma dentro de casa. Perigoso. Muito usada pro artesanato, mas quem é criancinha não é muito bom usar não, né, Bete? Pede ajuda da mamãe, do papai. Se for fazer esse artesanato, esse organizador com as crianças, essa é a parte do adulto. Essa é a parte da mamãe, do papai. Vamos ajudar aí. Mas você sabe que no meu caso até eu, filho, eu passo essa parte pro adulto. O maridão faz, Bete? Faz, faz. Ah, que bom. Me socorre. Ótimo. Ele tá finalizando já o corte e ele já vai criar duas partes do organizador. Olha só. Ele já cria duas partes pra você organizar. Fica mais bonitinho já, com certeza. Por isso que você não cortou muito no meio, né? Exatamente. Que dessa... Que aí, você medindo ali 8 centímetros e 14, fazendo diagonal, não exatamente no meio, ele já dá essa diferença aqui. Tá ótimo. Gostei disso. E aí, eu recortei numa segunda caixa também, Bete, um pedacinho menor, com 5 centímetros de altura. Que aí, ele vem aqui na frente e você consegue deixar mais uma parte pra organizar. E aí, com isso tudo, eu vou... Recortei um pedaço de papelão com a medida toda de baixo e vou colar tudo em cima agora, com a cola quente. Ah, tá. Essa base de papelão aqui é de acordo com a altura, a largura, né? É que a caixa de cereal, ela tem vários tamanhos, né? Ah, sim. Então, você não passa medida porque a pessoa tem que fazer de acordo com a sua própria caixa. Aqui, gente. Opa, aqui. Viu? Aí, a base de papelão você corta depois, né? Isso. Você mede ali, põe tudo juntinho e corta e já vai colar. Alguma outra caixa você indica pra fazer essa peça? Eu gosto de fazer muito com a própria caixa de papelão, Bete. Eu pego a caixa de papelão, corto todas as medidas laterais, faço essa unção aqui mesmo com a fita craft e colo também. Ela fica até mais forte, né? A papelão. Cola quente. Essa aqui, no caso, como ela é uma caixa mais fina, eu vou dar uma reforçada ela ainda com o papelão atrás, porque senão o peso pode cair. Dependendo do que for colocar, verdade. E o ideal é ir passando cola também aqui entre ela, pra ela ficar bem juntinha. Quantos anos você já tá fazendo isso, Dani? Dando essas dicas, assim, com o canal? Olha, que eu tô fazendo isso é desde criança, Bete. Que eu gosto muito, sempre decorei ali meu quarto. Mas no canal eu estou há quatro anos. Que legal, viu? E é tão bom, né? A gente saber que você compartilha tanto, tanta gente faz igual, né? Muito legal, Dani? E aí o próximo passo, a gente vai encapar isso daqui. A minha dica é encapar com EVA e tecido. A mesma coisa, Bete. A pessoa vai cortar aqui a medida de acordo com a caixa dela. Cobrindo a lateral e a frente, tá vendo? E aí depois é só encapar com tecido. Eu já deixei a minha peça... Ó, eu encapei com esse tecido. Já deixei a minha pecinha pronta aqui também. E é só colar o como ela é feita. Vamos mostrar aqui então, olha. Essa daqui foi a primeira, EVA, EVA daquele mais fino. Isso. Ela já recortou, gente, dando a volta toda no organizador. Isso. Nossa, que ideia ótima. Adorei. Dá um acabamento muito melhor. E aqui com que cola você colou o tecido no EVA? Eu fiz tudo com cola quente mesmo. Com cola quente mesmo. Uma dica bem legal, você ir usando aqui a régua na hora que você for dobrar e puxar, que ele fica bem rente. Olha, gente, que trabalho bonito, ó, acabamento bom. Depois aqui você vai ver, não fica nada repuxado, ó. E fica tudo escondidinho isso daí, então não precisa preencher tudo. E agora a gente vai colar ali, eu só não sei onde vai parar a cola quente. Ah, um refil de cola quente? Peraí que o povo já traz aqui pra nós, refil da cola quente. A Dani tá reforçando aqui, ó, pra ficar bem coladinho, bem próximo aqui, gente. Ótimo. Ó, tô mais junto, mais bonitinho fica. Eu pego aqui, ó. Muito obrigada. Chegou. Chegou, vamos lá, vamos continuar nosso trabalho. Agora eu vou colar, então, todo o EVA encapado de tecido aqui na lateral, Bede. É só você ir fazendo de pouco em pouco, porque a cola quente seca muito rápido. Então vai passando e vai colando. E é bem facinho de fazer, não é difícil, não. Gente, muito legal. E você pode escolher aí o tecido que você tiver em casa, a estampa que você quiser. Sabe o que eu fico pensando? Isso aí é muito bom pras escolas, né? Primeiro pra ensinar as crianças, né? A professora adora, né? A parte do estilete não pode, criançada. E, Bete, deixa eu te contar. Mas deixa organizada, né, a sala. A gente conheceu um tempo atrás uma psicopedagoga. Ela falou da importância do nosso trabalho no trabalho dela. Que ela trabalha com crianças deficientes e ela vai mostrando pras crianças que elas são capazes também, mesmo as deficientes. E ela usa muito dos meus trabalhos pras crianças delas. E a gente ficou super feliz com esse resultado. Nossa, eu também fico, viu, Dani? Muito bom mesmo, viu? É muito bom saber que o nosso trabalho realmente tá atingindo, assim, tudo, né? E você fazia? Gostava de educação artística quando você... Gostava. Gostava na escola, né? Mas eu vou ser sincera. Eu fiz a faculdade de artes plásticas porque eu sempre gostei disso. É. Só que a faculdade de artes plásticas é mais mão na massa ainda. É pintura, escultura. Essa parte aqui eu quase não fiz na faculdade, pra ser sincera. Isso aqui foi uma coisa meio que eu gosto de fazer e fui aperfeiçoando cada vez mais. É o que a gente fala aqui. A gente precisa se encontrar. Exatamente. Se encontrar no artesanato, né? Descobrir uma coisa aí que te faz feliz e aprender e ir desenvolvendo sempre. E um comentário que eu recebo sempre, Bete, das pessoas é assim, Ah, Dani, eu tento fazer e não sai legal. Hum. Prática, gente. Quanto mais você faz... Ah, mas o primeiro não vai ficar bom mesmo, não. Quanto mais você faz, mais você vai pegando prática e vai ficando cada vez mais bonito. Bete, aqui pra parte de trás, como eu falei, pra deixar mais reforçado que o papelão é fino... Ah, verdade. Ó, gente. Eu recortei um pedaço de papelão do mesmo tamanho. Tá vendo? E pra adiantar também eu já deixei ele encapado, ó. Da mesma forma que eu encapei o EVA. E aí é só colar ele atrás também. Aí fica um acabamento bonito aqui. Sim, ó. Fica bem bonitinho. E reforça a peça, né? Gente, você pode fazer com o restinho mesmo de EVA, né? Sobra de tecido. E reciclando. Vamos virar aqui um pouquinho, Dani? Ah, ó. Aí. E agora só pra finalizar, deixa eu pegar aqui que eu sou baixinha. Com EVA colorido, ó. Eu fiz as partes aqui de dentro pra ir colorindo aqui, ó. E aí fica o acabamento melhor. Aí não aparece nada. Ele esconde tudo, tá vendo? Do interior, né? Das caixas de cereal. E é claro, vamos colar, né? Pra ele ficar fixo. E é só isso, Bete. Adorei. E eu só como faço assim. Colorido, alegre. Opa, peraí. Essa foi uma ideia. Eu fiquei pensando, quando o pessoal falou que você vinha, eu falei assim, nossa, como que a Dani vai escolher uma das inúmeras ideias que ela teve? Primeira vez foi aquele cachotinho, lembra? Foi o cachote pra esmalte. Fiquei apaixonada pelo cachote, viu? E aí, ó, Bete, prontinho. Pronto. Tem mais um organizador aqui. Agora eu trouxe aqui até o material, ó. Vamos preencher? Olha aí que lindo que fica. Fácil, fácil. Aí você pode colocar na mesa, você pode colocar na escrivaninha, na mesinha de telefone. Ainda tem mesinha de telefone? Tem, tem. Tem bastante gente que usa ainda. Pode colocar lá. Gente, variadas ideias. Esse aqui também ficou uma graça, esse tecido. Esse daí eu fiz com papel adesivado. É uma outra forma de fazer também. Fica muito bonito também. Por dentro eu pintei com tinta spray aquele. Ah, que é papel adesivado. É. Ah, ele também dá, deixa mais resistente, né? Também, fica muito bonito também. Nossa, perde a oportunidade não, gente. A partir dessa ideia, você vai criando o seu organizador. Só uma dica, faz com esse capricho aqui, com esse acabamento, né? Dá pra fazer com calma, fica bem bonitinho. Ai, gente, fica lindo na mesa, né? Além de organizar a decora também. Já te falei que eu sou sua fã? Ah, eu também sou sua fã, né? Já te falei que eu te sigo lá? Que eu fico feliz quando você vem aqui? Ai, obrigada, Nath. Eu tô faz tempo pra vir. Que bom. Mas é com a correria do dia, né? Demora mais um ano não, tá bom? Não, vou vir de novo. Pode convidar que eu venho de novo. Então tá jóia. Tchau, tchau.